Começando pelo sul de Minas, câmeras de segurança flagraram quatro assaltos em menos de 24 horas, em quatro cidades do sul e centro-oeste de Minas. O primeiro foi em Itajubá, no sul do estado. Um suspeito armado atirou e agrediu uma vítima com um revólver durante assalto a uma mercearia. Bem, o suspeito exigiu a chave de uma moto que estava estacionada do lado de fora do estabelecimento. A vítima disse ter ficado sem entender o que o suspeito pedia, mas momentos depois falou que iria buscar a chave e seguiu para os fundos do estabelecimento. Os clientes que estavam no local saíram correndo. A dona da mercearia localizou um celular e acionou a polícia militar. Durante esse período em que a proprietária foi até os fundos, o suspeito foi até o balcão, onde estava o esposo da vítima. O homem exigiu mais uma vez a chave da moto e, em seguida, conforme mostram os vídeos, desferiu golpes com a arma na cabeça da vítima. E, ao se afastar, efetou um disparo com um revólver, acertando a parede dos fundos. Bem, após o disparo, o suspeito foi até a caixa registradora e pegou aproximadamente R$ 800 e dois molhos de chave. Ele fugiu na moto que estava estacionada. A polícia faz buscas neste momento para tentar encontrar o suspeito.